Amigos internautas, está no ar mais um vídeo da Ops. Gente, dizer que o Congresso Nacional Brasileiro tem uma qualidade pra lá de questionável já é redundante, né? E por que é redundante? Eu falei num vídeo anterior, num vídeo passado, do caso dos 44 senadores que devem, que respondem por acusações criminais no STF. Eu falei de 44 senadores e mais dois senadores que estão como ministro, então seriam 46, só que desses dois já não devem mais nada à Justiça, né? Dois processos foram arquivados. Então são 42 senadores e mais dois que estão exercendo cargo de ministro. Bom, agora vamos pra Câmara. Eu prometi a vocês que faria um vídeo falando quais são os deputados que devem explicações à Justiça, que respondem a acusações criminais no STF. Bom, o levantamento ainda está sendo feito, tá? Não está pronto. Mas eu resolvi passar pra vocês o conjunto bastante interessante de 13 deputados. Formado por 13 deputados. Bom, esses 13 deputados juntos respondem a 100 acusações criminais. Gente, eu não estou falando do Comando Vermelho, muito menos do PCC. Eu estou falando de deputados federais que foram eleitos pelo povo para lá, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, representar esse povo. Juntos, esses 13 respondem a 100 acusações criminais. Obviamente que inquéritos e até mesmo ações penais não transformam ninguém em culpados, né? E precisa que haja o julgamento, né? Ou vários julgamentos até que se determine se é culpado ou não. Mas aquela coisa, né, gente? Olha, isso acende um alerta pro eleitorado, né? Enfim, é um sinal vermelho que o eleitorado tem que perceber na hora de votar novamente. Será que essas pessoas que estão respondendo a tantos crimes, né? Acusações de tantos crimes, será que realmente eles merecem receber o voto? Será que não está na hora de, opa, peraí, vamos deixar esse cara resolver o problema dele na justiça e vamos procurar alguém que está começando agora, alguém que está realmente afim de fazer um trabalho legal e que não tem nenhuma pendência com a justiça? Eu acho que esse é o caminho. Mas também é querer demais, né? Que o eleitorado, de uma hora pra outra, mude a sua cultura e comece a separar aquelas pessoas que realmente merecem o voto daquelas que ainda precisam resolver seus problemas na justiça. Aliás, um grande exemplo de que o eleitorado brasileiro precisa melhorar, precisa ter uma cultura melhor, uma conscientização maior, está justamente no Roberto Góes, deputado Roberto Góes, do PDT do Amapá. Em 2010, ele era prefeito de Macapá, capital do Amapá, e ele estava envolvido ali num esquema de corrupção e ele ficou preso aqui em Brasília por dois meses na Papuda. Depois ele saiu, foi preventivamente, né? Então ele saiu, voltou pro estado dele, foi recebido com aplausos e beijos e abraços no aeroporto, reassumiu a prefeitura e depois, nas eleições anteriores, ele simplesmente foi o deputado mais votado do Amapá. Então a gente vê que a gente precisa melhorar o eleitorado brasileiro pra que a gente tenha melhores políticos. Vou passar então agora pra vocês a lista dos 13 deputados que juntos somam 100 inquéritos criminais. Vamos lá! Roberto Góes, PDT do Amapá. O ex-prefeito de Macapá acumula 18 acusações criminais, sendo 8 inquéritos, e ainda é réu em 10 ações penais. Os crimes atribuídos a ele vão de corrupção, passando por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, até lesão corporal. Paulinho da Força Solidariedade, ele é acusado de ser beneficiário de um esquema que desviou recursos do BNDES. A Procuradoria-Geral da República pede a condenação do parlamentar por ter cometido crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Rogério Marinho, PSDB do Rio Grande do Norte. Foi ele quem relatou a reforma trabalhista na Câmara. É investigado por lavagem de dinheiro, peculato, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária. Arthur Lira, PP de Alagoas, responde a 5 inquéritos, 4 deles envolvendo corrupção passiva. O deputado já foi denunciado pela PGR, acusado de ter recebido recursos desviados da Petrobras. Newton Cardoso Júnior, PMDB de Minas Gerais, é réu em dois processos, por falsidade ideológica e crimes contra o meio ambiente e o patrimônio genético, e por crimes contra a ordem tributária. João Carlos Bacelar, PR da Bahia, acumula 6 inquéritos. Os crimes apontados nas denúncias são contra a fé pública eleitoral, falsidade ideológica, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, violação de sigilo funcional e peculato. Alfredo Keffer, PSL do Paraná. Os sete procedimentos abertos contra ele apuram crimes contra o sistema financeiro, formação de quadrilha, crime contra a ordem tributária, crimes contra o patrimônio, crimes falimentares, extinção do crédito tributário e crimes praticados por particular contra a administração em geral. André Sanches, PT de São Paulo. As sete investigações abertas contra o ex-presidente do Corinthians são sobre corrupção passiva, sonegação de contribuição previdenciária, apropriação e débita previdenciária, crimes contra a ordem tributária e crimes eleitorais. Aníbal Gomes, PMDB do Ceará, se tornou réu no âmbito da Operação Lava Jato e responderá à ação penal por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Nilson Leitão, PSDB do Mato Grosso, tem contra si cinco inquéritos sobre crimes contra a lei de licitações, um sobre corrupção passiva e uma ação penal, no qual é réu por crimes de responsabilidade. Apenas para lembrar, ele é o deputado que propôs no projeto de lei que o trabalhador rural receba, ao invés do salário, alimentos. André Moura, PSC do Sergipe, é réu em três ações penais pelos crimes de formação de quadrilha, improbidade administrativa e crimes de responsabilidade. Responde ainda a quatro inquéritos, sendo por tentativa de homicídio, crimes contra a lei de licitações, peculato, crimes de responsabilidade, formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Veneziano Vital do Rego, PMDB da Paraíba, responde a dez procedimentos, sendo que uma ação penal está suspensa. Dos nove inquéritos, quatro investigam a prática de crimes de responsabilidade. Ele também é investigado por peculato, lavagem de dinheiro e corrupção. Zeca Cavalcante responde a onze inquéritos que investigam crimes de responsabilidade contra a lei de licitações. Ele foi denunciado pela Ops por uso indevido da maldita verba indenizatória. Gente, esse aqui é apenas um aperitivo para o que ainda vai vir aqui no canal, tá gente? Então aguardem, porque logo, logo tem muito mais informações para vocês. Agora eu quero fazer um pedido a vocês. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Você está achando que é um material importante, que deve ser compartilhado, que deve chegar ao maior número de pessoas possível? Então gente, por favor, compartilhe esse vídeo. Dá um like aqui, que ajuda pra caramba. E também, se você acha que o trabalho que a Ops faz é importante, se você acha que realmente a gente deve continuar com esse trabalho, e você ainda não é um doador da Ops, se transforme num, tá? Dá uma ajuda financeira pra gente, o valor que seja, tá? Pode ser de uma vez, pode ser mensalmente, mas ajude a gente aqui nesse trabalho que não é fácil. Bom gente, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e a gente se vê em breve com mais informações. Valeu gente, muito obrigado, um grande abraço e... até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian